Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazendo-me igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco e beleza Vou ficar Ficar com certeza Maluco e beleza E esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Vou ficar Ficar com certeza Maluco e beleza Vou ficar Ficar com certeza Maluco e beleza Controlando a minha maluquez Misturada com a minha maluquez Misturada com a minha maluquez Vou ficar Ficar com certeza E beleza E beleza E beleza Che reporting Sentрон